Gustavo, só para a gente encerrar rapidinho, no meio de toda essa tragédia, a Airbus anunciou agora discretamente, lançou o primeiro voo comercial para o continente europeu do maior avião de passageiros do mundo, o A380. Foi uma comemoração até discreta por causa dessa tragédia. Agora, aviões de grande porte, levando cada vez mais passageiros. Esses aviões acabam reforçando uma tese, uma previsão que alguns especialistas... ...vão aumentar também os acidentes. Essa tese é do Charles Perrault, é uma tese de teoria do caos, ou seja, os sistemas estão ficando cada vez mais complexos, a complexidade das operações também, isso serve para usinas nucleares, aviação, etc. E aí o risco aumentaria. Nós estamos vendo aí o avião, esse que é o A380, o super avião, não é? Que pousou hoje em Paris, num voo que é da Singapore Airlines. Mas vamos só concluir que são 20 milhões de decolagens por uma média de 20 acidentes por ano. Então, quer dizer, ainda é lógico que quando você aumenta a frequência, a chance de você encontrar um fato ali fora da curva é grande, aumenta também. Mas não é o caso... a segurança dos aviões... ... ... Legenda Adriana Zanotto